É sim, todo mundo me abandona. Vários me abandonam, né? Onde está? Ano, saudade de gravar com você. Saudade de gravar também. Deixa eu voltar, meu amor. Certeza que o 2022 vai ser muito diferente. Você vai bombar de novo. Antes de começar esse vídeo, eu quero mostrar uma coisa pra vocês bem rápido. A Binomo está patrocinando esse vídeo. E pra você saber o que ela é, eu vou dar uma breve explicada. É uma maneira muito fácil de você poder fazer uma renda extra do seu celular ou seu computador. A Binomo é uma plataforma de transações online. E é um aplicativo simples de usar pra poder realizar e fazer as negociações. Tem ativos muito rentáveis pra você poder analisar moeda e ações de empresa. Por exemplo, a do Google. E tudo que você precisa é apenas prever se os gráficos tendem a subir ou a descer. E se a previsão estiver certa, você vai lucrar. Lembrando que existe risco de perda do capital. E a plataforma é só pra maiores de 18 anos. Vou demonstrar isso pra vocês agora. Vamos lá então. Eu vou analisar o gráfico. E eu acho que eu vou colocar aqui que vai subir. Será que a gente ganha? Coloquei mil reais, hein? Eita. Ganhei, ganhei. Meu Deus do céu. Que incrível. Utilizando o meu cupom que vai aparecer na tela, você vai dobrar o seu primeiro depósito. Então, colocando 40 reais, que é o mínimo. O mínimo é 40 reais. Você vai estar recebendo 80. E se você colocar 100, você vai receber 200. E assim sucessivamente, beleza? Eu uso o aplicativo há duas semanas e já comecei a ter ganhos, né, mano? Só de praticar na minha conta demo. E uma boa notícia pra vocês. Se você registrar nesse link que tá na descrição, vocês vão iniciar com uma conta demo de 4 mil reais pra vocês e treinando pra poder ir pra sua conta real. Então, eu entrei em contato com a Binomo e eles forneceram esse código promocional especial pra mim que tá na tela. E você vai poder dobrar o seu primeiro depósito em 100%. A plataforma de negociação Binomo faz pra você um saque que é feito em alguns minutos e pode levar até 3 dias. E vai pra sua conta bancária ou carteira digital paypal. Por negociar por um longo período na Binomo, você pode obter fundos pra poder comprar o seu primeiro celular ou até mesmo um carro de entrada, como por exemplo, um Fiat Mobi que é um Biden de um carrão. Começando dia 13 de dezembro, a Binomo vai tá lançando a Copa Mundial Training 21 e os traders vão competir pelo maior prêmio da história da plataforma. E o vencedor receberá prêmio pra poder comprar o suficiente pra poder comprar uma BMW 3. Eu sou um Binomoista e você, links na descrição. Topzera, né mano, conteúdo de qualidade, porque confesso que nos últimos dias aí, depois de acontecer no meu canal, pra quem não sabe o que aconteceu, se chegou agora no meu canal, doitão. Você lembra do Furious Clash antigamente? Pois é. Ele levou um strikezão bolado no tio YouTube aí. E até hoje nada, mano. Nada desse strike sair e fala que esse strike pode prejudicar meu canal o resto da minha vida, tá ligado? É tipo, é um negócio muito, muito tenso. Eu espero que isso se resolva em breve. Tô torcendo, né mano, porque querendo ou não, é minha história, minha vida que tá aqui nesse canal. Foram 5 anos trabalhando pro tio YouTube aí. Pra poder, né mano? Pra poder, né? É aquilo. Hypezim. Opa. Mas é sério, rapaziada. Confesso que eu tava muito abalado esses últimos dias, porém agora eu já tô bem mais tranquilão. E tô em busca de um novo conteúdo pra vocês. Tô vendo a galera do FF postando bastante jogo NFT. Porém eu não sou muito interessado nesse estilo de jogo, né mano? Assim, é uma coisa, né? É a parte, né? Tem uma galera que gosta, tem uma galera que não gosta. Eu acho muito, sei lá, relevante um influenciador muito grande gravar só sobre NFT, porque é uma coisa que nem todo mundo pode investir, porque nem todo mundo tem 18 anos, pô. Esse negócio aí de mexer com dinheiro, mexer com banco. Eu fui criar minha primeira conta com 18 anos, no banco, porque não me aceitava. Um crédito aí pra esse banco que não me aceitou aí. Mas é sério, rapaziada. Eu não curto muito de jogo NFT e o pessoal tá, mano, metendo pau em mim e falando por que você vai gravar, por que você vai fazer, por que você vai fazer pra sua vida. Mano, eu tô produzindo um conteúdo top pra poder postar pra vocês em 2022, que já tá chegando já. Inclusive, esse ano eu fui uma maravilha, né? É uma maravilha. Mas eu tô com uns pensamentos insanos aí de poder fazer um 2022, com certeza um melhor que o 2021. E postar um conteúdo topzíssimo aqui pra vocês nesse canal, que é o canal Full Splash. Então é por isso que eu tô gravando esse vídeo. É um vídeo mais de anúncios aí também pra explicar que eu não sumi e trocar uma ideia com vocês, que é uma coisa que eu não faço há muito tempo. Confesso que eu tô até melhor que ir sem jeito na câmera, mano, porque faz tanto dia que eu não gravo com a câmera, tá ligado? Inclusive, até nas minhas lives eu parei de usar a câmera. Eu não sei por que que eu parei, mas eu comecei a jogar CSGO ali, quietão, no meu cantinho ali. E agora eu vou trocar uma ideia com vocês, se elas chamam da isso aí, e voltar a 100% agora em 2022. Então vocês esperem aí um conteúdo de topíssima qualidade, uma edição top, um conteúdo que vocês nunca viram aí, e talvez no Brasil, porque na gringa, na gringa tem de tudo, não tem como você inventar uma coisa, porque hoje em dia os gringos já inventou tudo. É pra isso que tem a Shopee aí. E é isso, rapaziada, eu não sumi, eu tô aqui, tá? E inclusive também se a gente teve um patrocínio aí, porque eu já tava marcado com patrocínio, eu não poderia furar com o patrocinador. E, rapaziada, é isso, mano. O pessoal quer saber que jogo que eu vou gravar? Infelizmente eu não vou falar ainda o conteúdo certinho que eu vou tá produzindo aqui pra vocês, porque tudo ainda tá uma bagunça, porque eu não quero perder esse canal, não quero que esse canal aí vai de base, porque, para avançar comigo, são 2,5 milhões de pessoas, 5 anos da minha história, inclusive minha história. Tudo que eu tenho hoje também é até meu canal secundário, é graças a esse canal aqui. Então eu não quero perder esse canal de maneira nenhuma. E eu ainda tô esperando a resposta do YouTube pra ver o que eu vou fazer. E o pessoal fala assim, mas se for isso, você não faz por amor? Então por que você não posta vídeo mesmo assim? Porque tem ali uma coisa por trás disso tudo, né, rapaziada? Tem ali o jurídico por trás disso tudo aí. E eu tô esperando a confirmação, tudo certinho, eu vou poder trazer novidades pra vocês. Inclusive, por agora eu não posso nem atualizar vocês, mas eu espero que dê tudo certo, né? Que vocês torçam por mim aí, pela volta do canal. E que 2022 seja um ano extremamente top, né, pra nós, pra vocês também. Inclusive eu queria também fazer um agradecimento a vocês que fez parte do meu 2021, porque eu não estaria aqui se não fosse você que me assistiu. Esse ano foi só a FF, né, mano? Esse ano a gente só gravou o Free Fire. Esse ano foi o ano das novidades. Inclusive eu virei influenciador da Garena. Foi, mano, foi um ano muito top de conquista, hein? Foi um ano que, infelizmente, a gente não fez nenhuma viagem aí, por conta do mundo aí, né? Que eu não vou nem citar o que tá acontecendo no mundo, mas vocês tá ligado. Mas foi um ano aí que não tem muita viagem, por conta da Garena e etc, né? Mas foi um ano muito top, né? Pro cenário também do FF. Infelizmente teve essa queda drástica aí que caiu agora. Os influenciadores também estão mudando de conteúdo, estão abandonando o Free Fire. Infelizmente a vida é uma montanha-russa. A única certeza que você tem na vida é a morte. E não tem como você falar que o jogo vai durar 10 anos, porque um jogo pode durar duas semanas de hype, ou até mesmo 50 anos de hype, igual tem muitos jogos aí, tipo o CSGO que eu tô jogando nas lives. O jogo, tipo, por mais que o jogo não tá no auge, o jogo sempre vai ter um público fiel ali, por conta da rotação de skin, é muita coisa por trás ali. Mas então, o que eu quero dizer é que nem tudo na vida dura pra sempre, e o Free Fire a gente já tinha uma previsão, queria cair em breve, mas não queria cair drasticamente igual caiu, né? Que todo mundo do nada ia pular do barco e deixar o barco no lado do FF afundando, né, mano? Então, eu espero que a Garena faça algo interessante pros jogadores poderem voltar a gravar, os youtubers, né, os influenciadores voltam a gravar. Inclusive eu também tenho um projeto muito da hora pro FF ano que vem, talvez não nesse canal, mas talvez em outro canal, uma coisa muito top aí, de outro mundo relacionado às notícias e novidades do jogo. Eu espero que sim, que não dê certo, a gente vai continuar na mudança de conteúdo, porque aqui eu busco entretenimento pra vocês, e eu também, lógico, né, eu gravo o que me deixa feliz, eu não sou uma máquina de fazer dinheiro, então eu gravo o que me deixa feliz, o que eu gosto, tá ligado? Ultimamente eu tô gostando muito dos bagulhos muito, mano, de outro mundo, tá ligado? Porque antigamente eu gostava muito do simples, hoje em dia eu não tô mais achando interessante o simples, eu olho meus vídeos e literalmente eu não tenho interesse nenhum de assistir meus vídeos, entendeu? Então eu tô buscando isso aí, gravar um conteúdo de topíssima qualidade pra vocês, então vocês esperam, aguarda, tá? Queria agradecer geral que fez parte do meu 2021, se você foi um inscrito muito que me assistiu, assistiu algum vídeo meu aí, mano, muito obrigado, você é top, e é isso, rapaziada, um feliz 2022 pra todo mundo, né, mano? E que o canal volte, né, até 2022, pra gente poder gravar um conteúdo topzaço pra vocês ano que vem, e bater recordes aí no YouTube, eu tô inscrito aqui ano que vem, vai ser o ano que eu vou casar a boca de muita gente. Então, é isso, rapaziada, tamo junto, muito obrigado aí, é geral, é isso, isso não é um adeus, porque é uma lenda nunca morre, como diria o nosso parceiro, o Idzaun, e é isso, rapaziada, tamo junto, é nóis, aguardem, e é isso, não, não é o fim do canal, tá bom, é nóis, eu amo você so much, o dia come on. Obrigado.